E aí, amor? Você conhece isso aqui? Dente de leão. Nossa, fortão esse, hein? Agora sim. Tem no Brasil? Tem dois, eu acho. Nossa, muito. Esse é uma praga aqui. Era muito raro encontrar na minha infância. A gente fazia até briga. Festa, briga. Saia um soco pra soprar o dente de leão. Ah, amor, qualquer festa é uma briga, no fim das contas. É, depende do momento. Então a gente agora tá indo fazer aula você de casa. Ah, é aula você de casa. Olha, gente, estamos tão desacostumados. A gente tá em outro país em começar o vídeo, essas tradições que a gente tinha lá no Brasil. Não, mentira, a gente não esqueceu, a gente gravou outro ontem. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. E o plano é gravar, 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 gravar. Exato. Você deve estar olhando e pensando, Nossa, por que que os dois tão todos Nicolas Cagezinho? É verdade. Eu sou o Sarah Connor com esse relógio. Sabe quem é o Sarah Connor? Sou eu. Não sabe não. O servidor do futuro. É que ele não assistiu, só sabe mesmo. Agora eu assisti. Eu vi o um e vi o dois. Eu só não vi os outros 16, mas... Ah, é verdade. Você que assistiu sem mim. É isso. Isso é o problema. É isso. Então a gente hoje vai no teatro, passear. A minha mãe, generosamente, ficou com criançada e com minha cunhada. Nossa, né? A gente aproveita uma vez por ano, né? Esse privilégio de deixar crianças com alguém. Olha a escolhinha do Igor. É verdade. O olho tem agora o óculos de sol de grau. Eu tô muito feliz. Falou que mudou a vida completamente. Porque agora eu posso ver as coisas quando tem sol. Porque antes era uma escolha difícil. Ou eu enxergo bem e queimo as minhas retinas. Foi que eu tenho uma visão confortável, mas borrada. Agora eu tenho o melhor dos dois mundos. Eu mandei fazer esse óculos aqui com a lente de grau. E a lente ficou mais grossa. Mas, cara... É uma qualidade de vida tão boa. Vocês que não precisam de óculos pra enxergar bem as coisas, não sabem o privilégio que é usar um óculos escuro. Enxergar. Eu tô muito feliz. Esse é meu testemunho. Espero que você possa fazer o mesmo. Você que usa óculos, é claro. E que não enxerga de óculos escuro. Um forte abraço. Com esse sonzinho agradável que faz a gente lembrar de São Paulo, nós viemos aqui nessa praça, que é a praça da Mayap Seskaya. É isso mesmo? É. Ela é uma das principais bailarinas da Rússia. E esse espaço aqui que foi dedicado pra ela, tem um tiquinho assim, ó, de Brasil. Olha lá. Feito pelo cobra. Ele já tá precisando vir aí e dar um retoque, hein? Faz tempo, né, que ele desenhou. É onde a gente tá, Louis Vuitton. Falaram que tem praga. 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 Praga 3 do outro lado. Praga. Ah, pô. Graças a Deus. É visto que foi prometida. Gente, não repara a bagunça no nosso quarto. A gente me deu na loucura aqui, né? Porque a gente parou um pouquinho pra mostrar pra vocês. Não, é que... Agora vem que eu vou apresentar o quarto. Mas tem que explicar o que que a gente... Esse é o nosso quarto, menino. Bom, a gente veio pra cá porque esse lugar é do ladinho do Bolshoi. E como vai acabar tarde, a gente não quer sair igual dois malucos assim pro metrô. Ai. A gente vai ficar aqui nesse hotel. E amanhã a gente vai embora com calma. A gente vai passear. A gente quer aproveitar a cidade. A gente vai viver essa noite de Moscou. Você que tá em Moscou e quer mostrar essa noite pra gente? Agora é tarde, né? Porque quando esse bicho for pro ar, já vai ter ido embora. Nossa, amor. Você tá branco no branco? Me filma aí. Então você tá sumindo. Só a cabecinha. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Essa parede aqui. Eu escolhi esse lugar justamente por conta dessa parede. Que é uma parede que contrastaria bem com o branco. Então eu fico mais à vontade pra gente poder mostrar as coisas aqui. E é isso, cara. Eu achei animal porque isso daqui é três estrelas. Pasmem. Dois estrelas bem bonitinhas. É animal. É claro, é um micro quarto, né? Mas a gente tá no centro de Moscou. Com uma vista ali com a obra do Takashi Murakami, ó. Será que a gente consegue fazer uma selfie nossa daqui? Porque reflete bem aquele negócio. E aí vem aqui que eu vou mostrar a suíte pra vocês. Esse acabamento maravilhoso, um piso porcelanato. Os brasileiros adoram isso daqui. Um chuveiro. Nossa, o baixo na minha cabeça, ó. Na altura certa? É que você tá de... Salto. Tá de salto. É verdade. São 34 centímetros de tênis, então eu vou ficando perto de tudo. Me sinto seguro porque tem um alarme de incêndio bem em cima da cama. Bem em cima, amor. Não podemos pegar fogo hoje, hein? Por isso, por isso esse aqui, ó. Ah, tá vendo? Vou evitar. E é isso. Essas aqui são as obras de arte do nosso quarto. Genéricas, mas é bom. Sim. Esses são os traduceiros. Sim. Tem mais que a gente corta os carros. Ah, cobertores. Que cobertores separadas, amor. O quarto tá divorciado. E aqui nós temos o frigor. Por que tem o frigobar? Não sabemos ainda. Vamos ver. Nada! Três estrelas, amor. É isso. Se eu quisesse um Guaraná, eu precisava estar na vontade de quatro estrelas. Isso. Pois é. Opa! O que mais? Ó! E... Que TV? Uma Supra. Supra. Aí. Acabamos de perder nossos vizinhos. O barulho do tiro. Ah, agora a gente vai comer alguma coisa e já tá na hora de ir pro teatro. Hoje a gente vai... Hoje, por dia. Vai ver... Nossa amiga Bruna dançando. É verdade! O Eric dança hoje também? Não. Ou não? Poxa, Eric. Que preguiça, hein? A gente tem que ler o libreto, né? Pra saber do que é o balé. A gente não sabe ainda. Não. Eu achei que a gente ia ver o Cisne Negro. Não. Sem fida. Bom, se eu falei pra vocês que eu... Eu conversei com muita gente, falei que eu vinha pra bochar que dessa vez eu ia ver o Cisne Negro. Perdão pelo vacilo, não é dessa vez. Eu vou ver outra coisa. Tinha certeza que a gente ia ver o Cisne Negro. Eu não sei, olha, às vezes você tira umas coisas de cabeça que eu não sei como que você faz isso. É, minha imaginação é fértil. Eu falo uma coisa, você escuta outra, faz terceira, então... Mas as minhas versões são boas. Geralmente a galera curte. Nossa, ainda bem que você tem um só trabalho. Por enquanto. É. Por enquanto. Por enquanto. Por quê? Porque se for pra você trabalhar e cuidar dos filhos, iiii... Eu ia perder uma criança no caminho. Eu ia trazer uma outra... Pô, mas não é legal essa daqui também? É igual, quase. Bora, bora com essa maneira também. Sim, estamos num café chamado Krasnodar. É uma cidade. Tá aqui, ó. Aquela... Ó, o quê? Ah, não dá pra ver. Cobra. Mas você tá muito turista agora. Eu tô. Tá todo mundo se ligando que você não é daqui. Por quê? Eu tô filmando o vlog, ué. É, então. E eu tô agindo como local, com o cara de nós. De novo, ela tá filmando. A recepcionista no hotel onde a gente ficou, ela ficou, hummm, Brasil, hummm. E até cantou pra mim. Nossa, nossa, assim você, irmã. E eu ficava hoje sacando, e assim? Bias, passiva. Passiva. Ela cantou, ela falou, ó, na Copa tinha muitos brasileiros aqui. E a gente cantava, nossa, nossa. Marcou muito ela, nossa, nossa. Marcou. Então um brinde aqui, a nossa amiga super brasileira agora. Tá vendo? Como que é brasileiro querido no mundo. Demais, cara. Quando o brasileiro fala, ah, eu tenho vergonha de falar que eu sou brasileiro. É mentira. É mó da hora, cara. Todo lugar, a galera. Porque assim, tem gente que reconhece o português. Mas tem gente que demora um pouquinho mais pra sacar. Mas sempre quando saca, a reação é positiva. Acho que eu não tive esse problema de alguém que fala, hummm, assim. Eu acho que não. Nunca. Eu acho que isso, na real, é o momento de prazer de você falar que você é brasileiro. Sim, eu até arrumo a voz. Brasil. Você pode entrar em umas portas fechadas só falando isso. Mas pior que é, cara. Tem gente que até muda o tratamento quando descobre que eu sou do Brasil. Ah, Brasil, é. Que legal. Cara, que mística que tem em torno, né, dessa nacionalidade. Nossa, amor. Eu e os inscritos aqui. Eu entendi, sim. Eu não sou o local nem aqui nem lá. Nem lá, tá. Você perdeu o posto na de russa. Eu sou o local no avião. Acho que a galera já te considera brasileira, amor. Você já tem uns jeitos de brasileiro que não tem mais como tirar. Eu sou simpática, né? Demais. Nossa. Seu pai falou, né, que ele foi pra Itália. E aí, como ele tinha um Cristo no braço, a galera perguntava se ele era brasileiro. E ele falou assim. E falou, obrigada, obrigado. E eu ia falar, muito obrigada, muito obrigada. Bem brasileiro. E aí, vamos comer? Vamos. Um brinde aqui. A nossa refeição ainda não chegou. Mas a bebida chegou rápido, hein? Vocês que classificaram esse restaurante como lento estão sem razão, pelo menos hoje. A gente pediu rapidinho. Fui fazer uma brincadeira que não tinha chegado a bebida e chegou. Mas também, o almoço já passou. O restaurante tá meio vazio. Tem que ver isso aí. Na verdade, a gente tá almoçando tarde, né? A gente ainda tá com o horário de almoço do Brasil. Na verdade. E nós pedimos essa linda burrata. Eu vou fazer cortagem. O unboxing. Nossa. Que lindez, hein? O que é uma burrata, amor? Pra quem não sabe? É um queijo, né? Ele é primaturo. É tipo isso. Porque ele vira um coca, né? Por dentro. Olha quem esqueceu o português, já. Por dentro, ele é aquele primoso, né? Aí, geralmente, vai cumprir, então, com... A gente passa, né? Aprovado? Inulação. Mandiricão. Sim, de tudo. Amor, e aí? Eu não acredito que a gente vai tomar café de novo no mesmo lugar. Tem que bater ponto, né? Pra quem já acompanhou o nosso canal, tá ligado? Que a gente não consegue ir pra Moscou. Sempre tomar pelo menos um café lá no Estraná Caturiné. Que é o restaurante aqui, ó. Do meu coração. Mora aqui, ó. Tô com eles e não abro. Então, se você vier pra Moscou, ou dar uma passada na Praça Vermelha, dá uma esticadinha pro Estraná Caturiné e venha comer o melhor, Mil Folhas. E esse vídeo é um oferecimento Estraná Caturiné. É um lugar que não te deixa na mão. Mentira, não é, mas poderia ser. O país que não existe, Estraná Caturiné. Sim. O país que não existe não te decepciona. Esse é o slogan. Opa. Que loucura. Essa bike é caro, hein? É? É uma Specialized e essa é elétrica ainda. Essa bike aí no Brasil, amor, custa uns 50 mil reais. Quantidade dos teatros. Teatro. Teatro. Teatro aqui. Teatro lá. E a gente tá indo pro Bolshoi que tá bem de frente. Pra cá. Do outro lado. Do outro lado. Não precisa... Não precisa... Como que é? Virar a cabeça? Ir pra outro país? Não. Porque aí não dá pra escutar você. É verdade, já tô de máscara, né? Já tá de máscara. Loucura. E a Dasha quase foi atropelada com uma bicicleta que no Brasil custa uns 50 mil reais. É mole? Uhul! Que honra! Que honra! Mas é isso. Se for pra sofrer um acidente, você já compras a cara, né minha gente? Ahahahah. Hoje a gente vai pra lá. A cena nova. Mas a gente tá muito mal acostumado mesmo, né? Pois é. Olha o tipo de curto que vem fazendo os pontos. Olha. 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 Os amigos bailarinos quando fizeram com a gente aqui um tour, eles falaram que lá em cima a galera treina. Não sei se dá pra ver, mas tinha uns bracinhos pra lá e pra cá. Eu tentei tirar a roupa ali na frente dos guardas, mas eles não quiseram ver meu corpo nu. Eu achei ultrajante, porque eu tinha certeza, preparei meu físico durante um ano inteiro pra esse momento e não quiseram usar. Tem um detector de metal e eu já tô acostumado com o aeroporto, né? Aí eu comecei a tirar o cinto da calça e todo mundo, não, 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 não. É, ele queria passar igual ao aeroporto, já tirando o tênis, tudo. Mão na cabeça, o processo, procedimento básico do negócio. Mas não, não quiseram, infelizmente. Bom, a gente deixou, tem uns lugares específicos pra deixar as nossas roupas, né? Como já diria o Igor, tem que entrar pelado no teatro. Ah, tem que entrar pelado? Eu fui mostrar a minha roupa pra ele, falei assim, Igor, tô bonita? Ele falou não. Eu falei, você acha que não vão me deixar entrar assim no teatro? Ele falou assim, papai, no teatro todo mundo entra pelado. De onde ele tirou isso? É, eu pensei, no Brasil faz sentido. E aí, gata, quer aproveitar que a gente tá aqui no Bolshoi e dividiu um guaraná com pastel comigo ali? Amor, você sabe como chegar nas mulheres, hein? Amor, você não tá comigo à toa. Tem todo um romantismo envolvido. Aí é a pastelaria do Bolshoi. Gente, vocês virem pra cá, peçam um pastel de Bauru. É sensacional. Preciso de uma ajuda sua aí pra ver se tem com a cara. Amor, álcool é álcool em qualquer lugar. Esse é o papel. E o campeão, me desce um rabo de galo, ele vai entender? Cachaça. Cachaça. Bom, aqui temos Selphida. E aqui temos onde quem vai dançar. Cadê o Bruno? Então, me ajuda. Não deve ter muitas brunas, né? Não. Ó, aqui, ó. Bruna. Cantanede. Galianoni. Caramba, hein? E é o primeiro, parabéns, Bruna. Ordem com a México. Meus parabéns, que demais. Parabéns, Bruna. Tô com vontade de pegar esse colheto e conversar com a galera aqui. Saber que eu sou amigo desse lado daqui? Eu conheço essa beleirinha. Quem que você conhece aqui? Ai, ninguém. Eu conheço a Bruna. Ah, sabe da onde? Hum, do Brasil. Claro. Eu sou brasileiro, desculpa. Eu sei que deve estar sendo difícil de me entender quando eu falo em português, mas... Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, desculpa. 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 E aí, amor? Nós estamos vivendo agora aquela hora mágica, que é só o Golden Hour lá. Só o Golden Hour. Douradinho, contaminado no jeito, sucesso total. E, meu, como passa a rabo, hein, amor? Não sei se é porque a gente está ficando acostumado, mas, nossa, voou dessa vez. Não, daquela vez também voa. É, também, né? Voa muito. É muito hipnotizante o negócio, é uma parada muito legal. A gente está virando fã de balé, né? Pois é, estamos... Difícil manter essa vida, hein? Vocês estão filmando? Olha que as bailarinas de Bolshoi tomam. Toda noite. Até coquetel delas é, tipo... Só quando tem espetáculo. Ah, tá. Nossa, e aí, prova, Bruna? Vamos lá. Eu acredito que é assim que toma, né? É mesmo? Não sei. Nossa, que bruxaria. É bom? É o dia seguinte, é. Que dia maneiro que só terminou no outro dia. A gente ficou, cara, nossa. Está até muito tarde ontem com a Bruna e com o Eric. Faz tempo que a gente não ficou até tão tarde. Eu me sinto um jovem, amor. Eu me sinto um jovem. E não porque a criança estava chorando a gente ficou até tarde. Não, não foi dessa vez. Cara, foi muito maneiro. E tem gente perguntando, ué, mas fica claro até tarde e amanhece tão cedo? É isso mesmo, terra planista? Quer dizer, é isso mesmo? Explica isso aí. É fácil ser terra planista no Brasil, onde não tem muita mudança de sol, né? Mas é muito doido, cara. A gente ficou ontem até umas duas da manhã e a gente já começou a ver ali o sol surgir, né? Aquela claridade surgir ali no horizonte. Então, realmente, a gente ficasse acordado mais um pouquinho e ainda viu só amanhecer. E engraçado, a gente foi num restaurante chique, né? Que estava porta a porta o nosso hotel. Sim. A Bruna tomou uns negócios muito doidos, né? Uns coquetéis, coquetel, né? Aí, depois a gente... De qualquer forma, a gente terminou a nossa noite aqui. Nesse lugar que eu ia... O que mostrou que realmente a gente estava num dia de balada ontem. É. Primeiramente, balada termina aí. Nesse lugar. Sem sair pra balada, a gente estava na balada. É verdade. Obrigada, amigos. Foi maravilhoso. Foi sensacional, cara. Que rolê extraordinário. A ver esses lugarzinhos aqui, a maneira como vocês vivem aqui... A Moscou, né? A Moscou, que muita gente não vê. A gente conversou muito sobre a rotina deles, de como que é o dia a dia. Porque, cara, é uma rotina muito pesada, é muito puxada. Mas eles conseguem levar com muita leveza, assim. E transmitem essa gente bonice. O tempo inteiro. Nossa, como a gente deu risada. Foi muito engraçada. Obrigadão, meu irmão. É isso. Esperem por mais vlogs, por mais vídeos. E até a próxima, né? Até a próxima. Dá um tchau, você também. Tô aqui na câmera. Eu não tô bonita hoje. Tá linda. Tá aqui? É. É meu cafezinho da manhã. Estamos tomando café. E realmente, até a próxima. A gente tá filmando todo dia. Então, vai sair. Uma hora ou outra. Mais hora, menos hora. Mais hora, menos hora. Tchau. Um beijo. Tchau. E a gente no Instagram, a gente tá mostrando bastante coisa ali do dia a dia também. É verdade. Só é lá. Tchau. Tchau.